Buenas, gauchada! Tudo Flor Especial? Eu sou o Lucas Negra e estamos começando mais um Linha Campeira em Vídeo. Tira a sua feita, eu quero trazer a história e explicar os detalhes de um dos maiores clássicos da música missioneira, Baile do Sapucai. Então, faz o seguinte, enquanto eu preparo meu mato, eu peço que tu dê uma conferida, se já tá inscrito aqui no youtube.com.br, Linha Campeira, e aproveita a mente e ativa aquele sincero ali, que é o da Ego, a madrinha das notificações, que sempre vai te avisar quando tiver vídeo novo, conteúdo novo, aqui no canal. Baile do Sapucai é um vaneirão que tem os versos e a melodia do grande Senair Maiká. Foi gravada pela primeira vez, no ano de 1980, no disco Caminhos, do Senair Maiká, lançado pela gravadora Berrante, e ela é a primeira música do lado B daquele disco. E esta música, ela é um dos maiores sucessos da carreira do Senair Maiká. Ela foi gravada por outros grandes artistas, como, por exemplo, o seu próprio irmão, o Valdomiro Maiká, também Joca Martins, Berenícia Zambuja, Garotos de Ouro e mais um eito de artista. E hoje a gente bem sabe, né, Tchê? Nos primeiros acordes de Baile do Sapucai, quando a gente vê alguém bordoneando o violão, a gente já sabe, já reconhece a música e sai cantando deveria. E, Tchê, se eu te contar que o Baile do Sapucai realmente existiu e muitas das coisas que são ditas nessa música são baseadas em fatos reais. A primeira curiosidade é a respeito do nome, tá? O Baile do Sapucai não é uma referência ao grito do Sapucai. Não era um baile onde todo mundo saía gritando, soltando um sapucai bem louco. Na verdade, é porque acontecia na casa do Sapucaia. Então, ela tem uma pequena licença poética aí. Sapucaia era um antigo morador ali da região missioneira e o seu nome era João Felipe Bernardo e o seu apelido era Sapucaia, porque ele era nativo justamente de Sapucaia do Sul. E outra coisa interessante é que o pai do Senair Maicá e do Valdomiro Maicá, o seu Armando Maicá, ele era chibeiro, ali na costa do Rio Uruguai, que fazia a divisa com a Argentina. Então, ele levava alguns produtos para a Argentina e trazia outras coisas da Argentina para cá. Tudo isso por baixo dos panos dessa autoridade. Então, quando ele estava com o estoque meio cheio, que ele precisava dar uma aliviada no estoque e fazer um chibo para o outro lado da fronteira, então ele passava uma senha lá para o seu Sapucaia, que de pronto já organizava um baile ali na casa dele. E este baile acontecia da seguinte forma, era arredado. As mesas, os móveis, as cadeiras e o baile era feito dentro da própria residência do seu Sapucaia. Neste compasso da gaita do Sapucaia, se bailava a noite inteira lá na costa do Uruguai. Luz de canjeiro e o cheiro da polvadeira hermanava castelhanos e brasileiros na fronteira. E a história desses bailes do Sapucaia aconteceram ali na volta dos anos 40 e os anos 50. O Sapucaia era o gaiteiro. E durante esses bailes, então, era baile de gaita, pandeiro e violão. Não tinha mais instrumentos que isso, né? E é interessante que ele fala que hermanava brasileiro e castelhanos na fronteira. Então, eram esses bailes à luz de canjeiro, onde era feito na casa mesmo, na maioria, às vezes, no terreno pra fora, meio de chão batido. Então, quando eles dançavam, acabava subindo a polvadeira e ali se hermanavam todos. Choram as primas no compasso do bordão e o guitareiro mostra toda a inspiração. E a cordiona num soluço retrechando marca o compasso do posteiro sapateando. E não são as primas do Sapucaia que estavam chorando, não. Primas é uma referência às cordas primas do violão, que são as cordas de baixo, as cordas mais finas. E bordona ou bordão é aquela corda mais grossa e mais grave do violão que justamente marca o compasso. E é interessante que aparece o termo retrechando. Retrechar é o ato de tu recuar, de tu recolher. Então, ele tá retrechando o folho da gaita, então ele tá fechando o folho da gaita pra depois abrir de novo e seguir no mesmo tranco. Neste compasso da gaita do Sapucaia, se arrastava a alpargata lá na costa do Uruguai. Chinas faceiras, de um jeito provocador, vão sarandeando e há um convite para amor. Levanta a poeira o sarandeio da China, reacendendo a querosena com cheiro de brilhantina. E agora pense só na cena de um baile de campanha desse nível aí, nesse baile do Sapucaia. Arrastando as alpargata, apionada, e aqui falam as chinas, mas não é uma referência naquele sentido pejorativo. É muito mais as mulheres solteiras, as mulheres que estavam sozinhas, que elas iam pra se divertir, pra aproveitar o baile. E aí elas rodeavam, rodavam seus vestidos, sarandeavam seus vestidos e ia provocando e despertando o interesse ali em busca de namoro entre os presentes disponíveis no evento. E é interessante que aparece o termo rescendendo, ou seja, vai exalando, vai misturando o cheiro da querosene que alimentava os lampiões com o cheiro da brilhantina que o pessoal passava nos cabelos. E pra quem não sabe, Tietchan, a brilhantina é uma pomada que o povo utilizava muito ali na volta dos anos 50, dos anos 60. Era uma pomada que ela utilizava nos cabelos e deixava eles bem armados e bem brilhantes, por isso o nome brilhantina. E olha só, Tietchan, a composição da brilhantina é a seguinte, é parafina líquida, vaselina, algum óleo mineral e depois era colocada alguma essência pra dar um cheiro. Por isso mesmo, Tietchan, que acabava rescendendo, acabava exalando e misturando o cheiro da brilhantina com o querosene dos lampiões. Nesse compasso da gaita do sapucai, o mandico se alegrava lá na costa do Uruguai. Até a guarda costeira se esqueceu do contrabando e o sapucai chegava a tocar-se babando. E a gaita velha da baba do sapucai chegou a apodrecer o fole nesse faz que vai ou não vai. E o mandico, então, que se alegrava era justamente o pai do Senaíra, do Valdomiro Maicá, o seu Armando Maicá. Como eu falei antes, ele trabalhava como chibeiro, era ele em parceria com o seu sapucai que ajeitavam esses bailes pra acabar distraindo as autoridades pra eles poderem fazer o contrabando. E a gaita do sapucai chegava a apodrecer o fole com a baba, então o sapucai tava lhe tocando um pouco e dava uma babada que chegava a pingar na gaita e fazer um buraco. Então é uma referência, uma brincadeira com algum fato que deve ter acontecido num baile desses, então que a gaita do sapucai era furada por causa que ele acabou babando na gaita. São duas pátrias festejando nesta dança, repartindo a mesma herança, comungando a mesma rima. Disse o cindinho que o Uruguai beija os nubentes, une o casal continente, pai Brasil, mãe Argentina. Disse o poeta que o lendário Rio Corrente une o casal continente, pai Brasil, mãe Argentina. E como esse baile era geralmente numa casa ali do sapucai que era próxima à costa do rio, praticamente em cima da fronteira da divisa as duas pátrias, gente das duas pátrias acabava se fazendo presente, inclusive até com músicos. Às vezes iam os músicos do lado da Argentina acabavam vindo tocar nos baile sapucai no Brasil. Por isso que fala que reparte a mesma herança e comunga a mesma rima. E nesses bailes, então, era tocada geralmente polca, mazurca, algum chote e também chamamê. E no final da música, Tia, tem um trecho que eu acho que é muito bonito, que é de uma poesia, de uma sensibilidade sem igual. Uruguai beija os nubentes, une o casal continente, pai Brasil e mãe Argentina. Olha só, o rio Uruguai seria como se fosse o beijo, então, porque é o rio que faz essa divisa. A costa do lado de lá seria a mãe Argentina, então as águas do rio Uruguai é que beijam a mãe Argentina e também beijam o pai Brasil. Então é para mostrar essa relação que tem ali de muita gente ali da fronteira que acaba tendo essa dupla nacionalidade. Então, simplesmente, o rio divide, mas a cultura, muita coisa é comungada. E aí, Tia, tu sabia que o bairro Sapucai, então, ele é inspirado numa história real, em alguns fatos reais? E eu vou deixar também, Tia, um link lá para o documentário Eco do Sapucai, onde tem uma entrevista, onde tem um depoimento do Valdomiro Maicá, que ele conta diversas histórias, inclusive confirma essas coisas, esses fatos que eu trouxe aqui a respeito do bairro Sapucai. E se você te agradou esse vídeo, já sabe o que fazer, né, Tia? Clique no botão gostei, compartilhe no teu Facebook, envia notas para toda gaúchada e ajuda o Linha Campeira a esparramar ainda mais a nossa rica cultura mundo afora. No mais aqui, Tia, deixa um abraço do tamanho desse universo gaúcho e até o próximo Linha Campeira. Olha como é que fica a roncada com ele no microfone.